Eu queria ser piloto de avião, só que na época que eu queria ser piloto de avião, mulheres não podiam ser piloto, né? E aí eu falei, não, mas esse mundo da aviação me encanta, eu lia muito sobre o assunto, etc. Eu falei, não, eu vou trabalhar na aviação. E aí eu fui contratada para a inauguração do aeroporto de Guarulhos, na companhia aérea Varig, e eu corri atrás, me desafiei, paguei meus estudos, e eu direcionei toda a minha carreira para essa área, que é o que eu amo fazer, digamos assim.